Ok, eu sempre quis saber que se podemos nos conectar com o campo e se podemos nos curar, por que morremos? Então vamos responder do ponto de vista da alma e vamos responder de um ponto de vista teórico, filosófico e espiritual, ok? A maioria das pessoas morre porque está dentro de um programa genético, pois se você estivesse realmente vivendo completamente no momento presente e se toda a sua atenção e sua energia estivessem no momento presente, então você estaria fora do programa. Então faria sentido que quando o seu corpo é programado para um futuro previsível com base no que você fez no passado, então é quase como um destino pré-determinado. Outra maneira de dizer é que você está correndo para a morte. Não sei mais como dizer isso. Espero que você tenha entendido. Então imagine, como eu já disse durante toda a semana até agora, os genes foram sinalizados e certos genes estão mais conectados do que outros. E quando você percebe essa tendência, por exemplo, quando você está em casa e você quer se levantar e começar o seu dia e você recebe e-mails que você sabe que não é bom, você simplesmente vai esperar um segundo e você volta para o momento presente. Para o corpo, isso não é natural. Isso vai contra o programa. E as pessoas, na maioria das vezes, perdem o livre-arbítrio para um programa. Só que agora, a vontade está ficando maior do que o programa e as pessoas estão literalmente mudando sua linha de tempo. E é isso que estamos fazendo. Não há muitas evidências que mostram que as pessoas podem ser imortais. E, no entanto, há um gene imortal. As células cancerígenas têm o gene imortal configurado e sinalizado muitas vezes. Então a sua vontade de viver tem que ser maior do que seu medo de morrer. Então, se há um gene da imortalidade, então em algum nível ele tem que ser selecionado e instruído. Existem histórias, quer você acredite nelas ou não, de figuras históricas, de líderes carismáticos, de seres espirituais que superaram a morte. Eu tenho certeza que Jesus, na noite anterior à sua crucificação, eu tenho certeza que ele não estava dizendo Cara, eu simplesmente não estou pronto para isso. Fiquei com dor de cabeça. Estou um pouco ansioso. Estou um pouco preocupado. Não, ele não disse. Ele aceitou tudo porque essa era a sua iniciação. Há alguns anos eu me deparei com um livro chamado A Vida e os Ensinamentos dos Mestres do Extremo Oriente. Vocês já leram esse livro? Esse livro tratava de um pesquisador chamado Baird T. Spalding, que foi para o Himalaia e ele estava procurando os mestres no Extremo Oriente. E na época que eu li esse livro, eu tinha apenas vinte e poucos anos. E eu não sei se eu estava apenas buscando tudo isso. O fato é que eu li o livro e eu não conseguia parar de lê-lo. Eu o li uma, duas e três vezes, porque esses eram os ensinamentos dos mestres que realmente viviam no Himalaia. Ou seja, eles não precisavam estar dentro de uma consciência social. E eles tinham a capacidade de desaparecer e reaparecer em outro lugar. Enquanto o pesquisador levava dois dias para chegar em um lugar, quando ele chegava lá, ele avistava o mestre que já estava lá, e quando ele retornava ao templo e perguntava ao mestre como ele fazia aquilo, o mestre apenas dizia. Eu apenas levei meu corpo de luz até lá. Meu corpo material estava aqui descansando. E quando eu li isso, eu me disse, uau, o que isso quer dizer? Então precisaria que alguém realmente atingisse esse poder para ser capaz de ensiná-lo, porque eles conhecem a jornada. E essa pessoa teria que estar acendendo a níveis mais elevados de energia, e quando, teoricamente, toda essa energia está armazenada bem ali, na glândula pineal. E toda essa energia está dentro do seu cérebro. Vocês já perceberam que todas as figuras históricas têm uma luz ao redor de sua cabeça? O que quero dizer é que é nesse momento que você transcende. A sua divindade é maior do que a sua humanidade. Então, teoricamente, há um gene para a imortalidade, mas ele tem que receber o sinal certo. Agora, eu não acho que esse sinal será um sinal químico. Eu estou apenas dizendo que 99,5% de todos os genes que podem ser selecionados e instruídos, minha teoria é que eles terão que ser acionados pelo eletromagnetismo, ou seja, uma frequência maior do que a matéria, porque isso sim teria sentido, um sinal coerente de energia. Pois a química é uma frequência da matéria que muda a matéria. Há pequenas antenas em locais receptores que captam a frequência do produto químico quando se aproxima e acontece um fenômeno de entrelaçamento. É uma harmonia vibratória, mas ela é uma frequência muito lenta. Mas os locais receptores no exterior das células, eles são 100 vezes mais sensíveis. E em algumas referências, eles são 200 vezes mais sensíveis ao eletromagnetismo do que a química. Então, na natureza nós temos um princípio, segundo o qual, a natureza não desperdiça nada. Se você não a usar, você a perde. E isso é evolução. E no entanto, nós temos esses grandes cérebros, nós temos esse depósito de DNA. E ainda assim, nós não o aproveitamos. Então, se o sinal é mais energia, e se trata de uma energia coerente, e a pessoa está elevando sua frequência ao ponto que ela se colocasse acima de suas reações ao seu ambiente externo, ao ponto que essa pessoa dominasse seus medos, essa pessoa iria percorrer essa jornada todos os dias, até que ela andasse por ela mesma, sem medo algum, com os olhos abertos ou fechados. E isso é exatamente o que ela faria. Vocês entenderam? Mas, a pessoa precisaria de um hierofante. Ela precisaria de um professor, ela precisaria de alguém que atravessou esse mesmo caminho para poder instruí-la, para que ela também possa alcançar a elevação. Então, a alma meio que trabalha intimamente com o nosso DNA, porque no final da sua vida, quando você morre, e que você deixa seu corpo físico, você é um ser soberano, consciente, e o divino quer saber o que você fez. Então você, enquanto consciência, a alma vai sentar-se e mostrar a sua vida, mostrar o que ela fez quando encarnada. Mas o problema é que você não se contenta em apenas olhar a experiência vivida por você. Você também experimenta os sentimentos de como você está afetando todos os outros. E, de repente, você tem essas maravilhosas revelações, onde você percebe que você continua cometendo o mesmo erro inconscientemente. E eu não sei em relação a vocês, mas quando eu me vejo cometendo o mesmo erro, conscientemente, mais cedo ou mais tarde, eu quero tentar de novo. E a alma pensa a mesma coisa, ela se coloca à disposição para tentar de novo. Ou seja, você, enquanto ser consciente, se diz, eu preciso resolver esse erro. Então você desce de volta à densidade. Você esquece quem você era, e você pode voltar e tentar de novo. E toda a sua vida nessa dimensão, talvez gire em torno desse momento, em que você tem que fazer uma escolha diferente. Aquele momento, aquele momento em que você tem que decidir. E se você fizer a escolha e evoluir, em seguida, é claro, a sua experiência começa a mudar a sua expressão genética. Nesse momento, a alma transforma isso em sabedoria. E você guarda esse ensinamento. E é isso que você leva de volta ao campo unificado, a singularidade. O que você não possui e não domina, ainda tem que ser tratado. Então a alma diz, Ok, vamos procurar uma mulher que venha de uma família de classe média, e que seja metade hispânica, metade branca, do norte de Nova Jersey, pois seria um bom lugar. Vamos nos certificar de que o padrão que ela tem em seus genes, seja igual ao da alma, e vamos configurar as condições no ambiente externo, de forma que seja perfeitamente adequado às limitações que essa pessoa precisa experimentar. Agora, como a pessoa está inconsciente, então seria lógico que a pessoa queira experimentar o que a outra pessoa experimentou, para que a sua alma possa dizer, Oh, eu nunca mais vou fazer isso de novo. Então, em um certo sentido, não é a personalidade que escolhe o corpo, ou os pais, é a alma que escolhe. Isso faz sentido? Mas se uma pessoa fica presa na rotina e se perde no atoleiro da vida, então o ego assume o controle e a alma é diminuída. Então a pessoa faz o possível para estar em um corpo, se tornar alguém, ser alguma coisa, estar em algum lugar, ou em algum momento. E é claro que se essa é a jornada da pessoa, se esse é o caso, se a pessoa não está disposta a encontrar a sabedoria, ou procurar a verdade, então ela poderá ficar nesse nível de consciência pelo tempo que ela quiser, até que ela esteja cansada disso. E quando ela finalmente ficar entediada com tudo isso, ela vai querer escolher outra coisa. A eternidade é muito tempo, você não concorda? Então a alma diz, Ok, aqui estão as opções prováveis. Pois existem prazos mais prováveis que outros na linha de tempo. Há uma provável linha de tempo para viver no mesmo corpo, e elevar sua frequência ao ponto em que você pode ir para onde quiser com seu corpo. E isso é o essencial, pois você pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, você pode estar em um universo paralelo, e ter uma vida inteira lá, ou seja, você pode ser dimensional. Essa é a liberdade de quando você domina a si mesmo, e domina todas as condições. Mas a maioria de nós está indo em uma determinada linha do tempo, com base em nossos genes, e com base em nossa própria evolução pessoal. E o que estamos fazendo agora, nesse momento, tão poderoso? Pois desta vez, estamos vivendo na era da informação. E na era da informação, a ignorância é realmente uma escolha. E as pessoas estão começando a perceber que elas não precisam de um médico para descobrir qual é a sua doença. Eu não preciso ir à biblioteca, ou falar com o meu professor. Eu posso apenas encontrar a informação. E as pessoas estão começando a acordar para maiores entendimentos. E isso está começando a se tornar coletivo. E essa energia coletiva concentrada, a consciência coletiva, está mudando o futuro da humanidade. E, ao mesmo tempo, o passado está desmoronando. Há um colapso econômico. Há um colapso político. Há um colapso religioso. Há um colapso ambiental. Há um colapso jornalístico, ou seja, quem assiste ao noticiário e espera escutar a verdade. O que eu quero dizer é que está tudo desmoronando. E isso está se tornando tão óbvio para as pessoas que elas, de repente, estão percebendo que as pessoas que comandam o mundo, que as pessoas que estão em lugares de poder, são realmente muito piores do que você e eu. E a única coisa que tem que acontecer é que temos que coletivamente nos tornar uma somente. E quando coletivamente nos tornamos uma somente, nós não seremos mais seduzidos por essas coisas. Nesse momento, nós somos como um bando de pássaros, todos se movendo na mesma direção. Ou esses peixes que, de repente, se movem como uma escola onde ninguém está liderando e todo mundo está liderando ao mesmo tempo. E tudo é porque nós apenas estamos todos conectados. E o que você acha que estamos fazendo quando nós nos conectamos? Quando nós sintonizamos o poder do amor nesta sala, quando todo mundo se coloca na mesma frequência, isso faz com que essa frequência permaneça nesta sala. E se todo mundo fizer isso, isso se torna mais alinhado, mais coerente, mais organizado. E se você colocar sua atenção nisso, isso cresce mais ainda. Então, quando você está liderando com seu coração, isso é o suficiente. Quando você tem uma mente coletiva e as pessoas estão se movendo nessa direção, sem reagir à política ou o que quer que seja, pois elas não precisam mais dessas coisas. Quando você está se concentrando no divino e que toda a sua atenção está no divino, você não verá a cor da pele, você não verá nenhum tipo de separação. Você simplesmente dirá, oh, que linda fantasia para essa festa. Eu deveria ter usado a mesma coisa. É uma loucura porque as pessoas analisam sua história genética e vão descobrir que na sua história genética tem algumas pessoas que realmente têm uma intolerância a alguma cultura e, no entanto, elas representam 40% dessa cultura. Então, o que torna este tempo para mim tão único, e eu estou falando pessoalmente, é que há uma aceleração. Mais coisas estão acontecendo em um curto período de tempo e torna-se cada vez mais difícil prever o próximo momento. Este ponto que estamos chegando é um ponto nodal, é o ponto da imprevisibilidade e o velho está entrando em colapso. E o colapso do velho nunca deve ser encarado com medo, com intolerância, com fanatismo, com raiva, com hostilidade, com culpa, com tristeza e vergonha, porque foi assim que fomos controlados o tempo todo. E, a propósito, eu quero dizer que eu não sou um teórico da conspiração, mas se você quiser controlar as pessoas, basta manipular as suas emoções. Assim, à medida que nos aproximamos cada vez mais desse ponto, existe a probabilidade de mudarmos a nossa vida, a duração da nossa vida, não através de alimentos, e não através de vitaminas, todas essas coisas são boas de uma matéria para outra. Só que o estresse vai regular o gene, consumir a energia do corpo, e isso vai começar a sinalizar o gene para produzir a doença que a pessoa herdou. Então, quando você reage a alguém ou a algo, e você vive o mesmo estado emocional, você mantém os mesmos genes ao longo dos tempos, e esse é o seu destino genético. E agora, o despertar disso tudo, mesmo que mudemos pequenas linhas do tempo, como o que aconteceu esta semana aqui, você mudou algo sobre si mesmo, você começou a caminhar para um futuro diferente, que é a sua linha de tempo genética. Sendo que agora você está fora da rota da sua linha de tempo previsível, você só tem que estar disposto a ficar dentro do desconhecido e a ficar confortável com isso, e é nesse momento que você atinge o seu apogeu. Portanto, nós estamos caminhando para esse ponto em que mais e mais coisas estão se tornando mais difíceis de prever, à medida que o velho se colapsa, e de repente, os líderes que comandam o mundo estão sendo expostos, e as pessoas estão começando a se unificar e dizer que não acreditam mais em nada, dizendo, eu não acredito mais em nada. Em que mesmo eu acredito? Eu acredito somente em mim. Em que mesmo eu acredito? Eu acredito em você, porque nós somos uma tribo agora, nós somos uma mini cultura. Eu estava outro dia com o dono da plataforma Gaia, e ele é um cara muito inteligente, e nós estávamos conversando sobre isso. Nós estávamos dizendo que há muitos grupos culturais, pessoas que estão acordando em todo o mundo, e que está muito difícil de suprimi-los, de frear esse despertar agora, pois tudo está acontecendo muito rápido. Nós temos então que ser capazes de enfrentar o colapso de todos esses paradigmas, com um nível maior de mente. Nós temos que dizer, graças a Deus, que isso tudo está colapsando, mas devemos tentar em não fazer a mesma coisa novamente. Vamos fazer algo diferente, vamos fazer diferente, e sabe de uma coisa? Vamos criar a nossa própria cultura, vamos criar o nosso próprio governo, vamos criar toda uma outra forma de ser, vamos criar algo melhor. E se você estudar Richard Buckminster Fuller, o que ele disse sobre mudar o mundo? Ele disse, você não vai lá e tenta mudar algo, você cria algo melhor, e assim todo mundo abandona o velho e vai para o novo. É assim que as coisas vão funcionar. E eu sei que isso acontece, porque eu estou no mundo da saúde. E isso até cinco anos atrás, os médicos consideravam um absurdo. E agora os médicos são como, é, o que quer que você esteja fazendo, continue fazendo, pois isso me parece muito bom. Apenas continue, pois eu não preciso mais passar um tempo com você. Eu vou atender o próximo paciente, ou escrever a próxima receita. Os médicos dizem, foi você que fez isso? É incrível. Eu realmente gostaria que todos os meus pacientes fossem como você. É assim que o coletivo está se movendo em direção à evolução. E se o coletivo se move, não é a vinda de um Cristo, como Jesus com as suas sandálias ou sobre um cometa Harley, ou o que quer que você veja, não é isso. É uma consciência coletiva, que é altruísta, que se ama, que cuida um do outro. Nós somos a única espécie que mata um ao outro, que vai colapsar. Esse é o ponto nodal, é o ponto de escolha, entre o seguir ou voltar e reproduzir a mesma coisa. E quem sabe o que vai acontecer com este mundo? O fato é que você não pode ser uma vítima disso tudo, porque você negociou para estar aqui, você negociou para viver esse momento, e sabe de uma coisa? Eu estive nesses lugares alternativos muitas vezes, o suficiente para saber que eu sou eterno. Então, se você tiver consciência que você é eterno, por que não ir completamente? Você só pegará um outro corpo e você dirá, uau, eu sou um pouco diferente do que eu era da última vez. E você será menos prevenido, eu lhe garanto. Então, este é um momento coletivo, e vemos uma consciência de grupo se movendo em direção a um lugar, e eu quero que você saiba, você não tem ideia do que está fazendo agora, como isso está mudando o futuro de muitas pessoas. E para mim, isso faz com que toda a bagagem perdida, todos os voos perdidos, todas essas coisas loucas valham a pena. E é claro que há uma engenharia genética, e se você realmente se aprofundar nisso, você verá que há muitas coisas estranhas acontecendo quando as pessoas começam a manipular os genes, um monte de coisas loucas. Então, nós temos que nos tornar nossos próprios engenheiros genéticos, e se você puder atribuir significado ao que você está fazendo, e entender que toda vez que você muda seu estado emocional, e você procura o divino, e você se desdobra, e você se entrega para o desconhecido, e você se desapega e confia nessa inteligência, ela se aproxima de você. E você não sabe que quando você começar a interagir com ela, ela fará com que a vontade dela seja a sua também. Essas experiências que acontecem fora da realidade tridimensional sinalizarão os genes, aqueles genes dominantes, esses genes que precisam ser ativados para que possamos realmente transcender as condições que estão sendo apresentadas a nós. E essa é a minha visão, por sinal. É por isso que eu amo fazer o que eu faço. Enfim, essa é a resposta curta para você. E aí Amém.